Cássia viverá momentos de terror trancada num quarto de hotel com um pedófilo. O tarado a agarrará à força e em seguida tampará sua boca em A Dona do Pedaço. Saiba o que vai acontecer com o Notícias da TV. E deixe seu gostei na nossa página. Se inscreva e fique à par de tudo que vai rolar de importante nas novelas antes de todo mundo. Nas primeiras conversas virtuais com Cássia, Lauro fingirá ser um adolescente. Mas no primeiro encontro, a filha de Agno dará de cara com um homem de 40 anos. Ele dará um jeito de ficar a sós com a garota num hotel. Na suíte, ele tentará forçá-la a colocar uma lingerie sensual. Eu estou mandando, bota essa lingerie. Mandará o pedófilo tampando a boca da vítima para ela não gritar. A adolescente vai se debater até alcançar um objeto para acertar o agressor e se desvencilhar dele. Ela conseguirá se trancar no banheiro. Arisca, gosto assim, mas para de gritar, senão vou ficar muito bravo com você, falará o estuprador. Desesperada, a menina vai gritar pela janela do banheiro. E o pedófilo fugirá do local para não ser pego e flagrante. Funcionários do hotel resgatarão a garota e chamarão a polícia. As cenas começarão a ir ao ar a partir de 5 de outubro. Que sufoco! Deixe seu comentário aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Deixe seu comentário aqui no canal e ative as notificações do notícias da TV. Deixe seu comentário aqui no canal e ative as notificações do notícias. Obrigado.